E achamos o Bagon, então ó, pra quem não tá ligado, a gente tava gravando isso aqui Fala manos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem E rapaziada, por algum motivo, a minha skin tá bugada Mas sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de captura aqui no Brick Bronze, tá? Lembrando aqui que esse vídeo aqui serve pra qualquer Brick Bronze que vocês estiverem jogando Não só o Breeze Adventure, beleza? E como vocês já viram no título, hoje a gente vai ensinar vocês aonde capturar o Bagon E conseguir finalmente o seu Salamence aí Que eventualmente você pode até colocar ele como o Mega Salamence, beleza rapaziada? Eu já tenho até aqui um Bagon, vou até mostrar pra vocês aqui Ó, eu tenho alguns Bagon aqui, alguns deles eu não peguei eu mesmo, né? Alguns deles me foram enviados, né? Me deram alguns desses Bagons aqui Mas enfim, pra quem não tá ligado, o Salamence é um Pokémon excelente aí Do tipo Dragão e do tipo Ruador Se não me engano até hoje ele é um dos Pokémons que tão no meta aí Eu acho que ele é um equivalente a um semi-lendário Se eu tiver falando abobrinha, por favor me corrijam nos comentários E o Salamence é um Pokémon que tem muito, mas muito ataque Mesmo na forma normal dele, ele já também tem um Special Attack bem altinho E uma Speed boa também, ok? E quando ele vira Mega, meu irmão, aí arregaça Porque é 145 de ataque, tem muita defesa, tem muito Special Attack e muito Speed E bom, primeiramente a gente vai falar a localização do Bagon, mano E pra surpresa de alguns, né? O lugar onde você consegue o Bagon é basicamente o lugar onde você consegue Vários desses Pokémons semi-lendários, né? Que é nas proximidades ali de Cragona's Cliff ou no próprio Cragona's Cliff, né? E, no caso, o Bagon vai ser encontrado nessas graminhas aqui Pode ser em qualquer graminha da Cragona's Cliff, beleza? Eu vou deixar vocês aí, inclusive, com uma live onde eu achei o meu Bagon aí, beleza? E daqui a pouco eu dou mais informações pra vocês, beleza? E bom, antes da gente continuar o vídeo aqui, rapaziada Eu quero mandar um salve pra algumas pessoas, tá? O Zero Two, que pediu salve aí Torrezende, Juan Maloucos Static Junior Evelyn Love K2 Salve pro Pedro aqui também O Pedro aqui tava falando ali Para, gente, ele não gosta, já avisou em live Eu sou de boa com salve Eu nunca falei que não gostava de salve Mas salve pra você também E, sim, salve pra todo mundo que tá aqui no momento, beleza? Eu tinha um bom Pokémonzão E achamos o Bagon Então, ó, pra quem não tá ligado, a gente tava gravando isso aqui em live, né? E o que a gente vai fazer, a gente vai enfraquecer o Bagon Que, pra quem não tá ligado, esse Bagon aqui é o Pokémon que se transforma em Salamence É um Pokémon sensacional Então, isso aqui, eu tô fazendo live no momento Mas isso aqui vai virar vídeo também, né? Então, primeiramente, a gente vai meter um Sleep Powder Pro Bagon dormir ali, bonitinho Vamos ver se a gente troca aqui pra gente mandar um Marouaczão Mandar aquele false swipe ali, enfraquecer o Bagon Na moralzinha, né? Pra gente conseguir capturar ele sem dificuldade Então, bora meter um false swipe nele Vamos ver quanto é que vai arrancar Boa, GG, já tá com um de vida já, já tá com um de vida Vamos tentar jogar uma Ultra Ball Pra ver se a gente consegue capturar ele direitinho Ultra Ballzinha vai sendo jogada ali Mexeu uma Mexeu duas Mexeu três E tá aí o nosso Bagon, rapaziada Então, pra quem não tá ligado, isso aqui tá indo pro YouTube, né? Agora vai virar um videozinho Vamos dar uma olhadinha no como é que estão os status desse Bagon aqui Pra ver se ele vai... Se ele ficou bom, né? Se ele ficou com IVs bons ou Natures boas E, bom, aqui tá o Bagon que a gente acabou de capturar Vamos ver como é que ele tá Ele tá com uma Nature que tá favorecendo ataque Tá desfavorecendo Special Attack Eu acho que a gente pegou a Nature certa, tá, rapaziada? Então, a gente tá com uma Nature que tá favorecendo mais o ataque do nosso Bagon, né? Em termos de IV, nossa, os IVs eles vieram muito ruins, né? Pra compensar a Nature Os IVs de ataque dele tá 2, de 31, né? A Speed dele tá ajudando, né? Mas, enfim Bom, manos, voltamos aqui E depois de eu dar uma boa de uma upadinha No nosso Bagon aqui Foi até peguei aqui Um Bagon que o Ruaco É... Emprestou pra gente aqui Porque ele tinha um nível mais próximo ali De finalmente virar um Salamence, tá? Então a gente pegou um Bagon do Ruaco Que já tava no nível 49 No nível 50 ele virou Shelgon E no nível 51 ele virou Salamence, beleza? Então só pra deixar claro pra vocês No nível 30 ele vira Shelgon Que, se não me engano, é esse Pokémon aqui, ó Vamos até entrar na nossa box pra eu poder mostrar pra vocês Esse aqui é o Shelgon, tá? No nível 30 ele vira esse Shelgon aqui E no nível 50 ele finalmente vira o Salamence Vamos até dar uma olhadinha nos moves que ele tá por enquanto, né? Ele é do tipo Flying e Dragon Ou seja, ele ainda ia aprender alguns moves de Flying ali, né? Mas por enquanto ele tá com Dragon Breath, Headbutt Dragon Claw e Double Edge, tá bom? Então esse é os moves que ele tá por enquanto E ia ser perfeito se ele tivesse uma nature que favorecesse o ataque, tá bom? Então rapaziada, basicamente é isso É assim que você consegue o Salamence Espero que vocês tenham boa sorte, boa caçada ali Vocês vão ter que ficar um bom tempo ali em Dragon Breath Clif pra vocês encontrarem Mas quando encontrarem vocês vão conseguir o Salamence tranquilo, tá? Então, salve aqui pro Notheitor Salve pro RS Meira Salve pro Kawan David 2020 Salve pro Kyo Kyo XZZY, né? Que é o nosso querido Kyo Que tá sempre presente nas lives ali e tudo mais É... Salve pro... Vaionop23 Salve pro Fox Spark Ninja Verde Meliodavid05 Enfim, salve pra geral É nóis rapaziada Valeu É nóis rapaziada 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 É nóis rapaziada